Ela não quer ter uma vida decente, com um homem decente, fazendo coisas úteis pra sociedade, cuidando do que tem que cuidar. Ela fica eternamente ligada àquele bandidão, porque ela se atrai pelo mal. Moleque tá mandando na sua vela, moleque bravo, roça de vagabundo, né? Então chama ele DJ Serpinha, porra! Putaria, hein? Esse é o DJ Serpinha, porra! Respeita a favela, caralho! Depois que a mulher se une a um bandido, porque ela se sente muito atraída e se dente, né? Só bandido com o dedo pro alto, tá acendendo o baseado, sinalizando que o baile começou. A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha. Ô novinha se liga, caralho! O Sepinha é brabo e hoje ele te pega. Ô novinha se liga, caralho! O Gustavo é brabo e hoje ele te pega. Vai novinha jogando a tcheca, vai novinha jogando a tcheca, vai novinha jogando a tcheca. Os menor da favela, vai novinha jogando a tcheca, vai novinha jogando a tcheca. Vai novinha jogando a tcheca, vai novinha jogando a tcheca. Os menor da favela, o Gustavo te pega, e o Sepinha te pega. Então não mosca pro bonde que os menor te atravessa O Cepinha te pega, o Gustavo te pega Então não mosca pro bonde que os menor te atravessa Vai no avião, tá ligado com a buceta? Ela pede pra sair saindo Vai no avião, tá ligado com a buceta? Ela pede pra sair saindo O bonde te pega, sente maçuca O bonde te pega, sente maçuca Brota, brota É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão